Olá, eu sou o Leandro, sou professor de ciências. Bom, o título da aula que eu vou apresentar é saneamento básico e estação de tratamento de água, ETA. Bom, primeiramente vamos entender de forma simplificada, de forma resumida, o que é o saneamento básico. Devemos pensar o saneamento básico sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é a água que chega até a gente pela torneira. A água de abastecimento público, é uma água potável. O tratamento dessa água e a distribuição até o ponto de chegar até a nossa torneira. O outro aspecto é com relação ao material que nós produzimos, os resíduos que nós produzimos, fezes e urina. Que forma devemos proceder para nos afastarmos o máximo possível dessas fezes e urinas? E de que forma ela pode ser tratada para ser jogada no meio ambiente algo não tóxico, que não contamine, que não prejudique, que não polua o meio ambiente? Isso já seria a rede de esgoto e o sistema de tratamento de esgoto. Então esses dois pontos, esses dois aspectos, englobam o saneamento básico. Bom, nessa aula eu falarei somente sobre a água potável, que é aquela água produzida pela estação de tratamento de água e oferecida para a população. Bom, a água é produzida por uma indústria, a indústria da água. Da mesma forma que tem indústria que produz móveis, indústrias que produzem alimentos, eletroeletrônicos, é uma indústria que produz água. Essa indústria geralmente fica a responsabilidade das prefeituras. E as prefeituras criam uma empresa municipal, geralmente chamada de autarquia, e essa empresa é a responsável pela produção da água. A água, ela é produzida por essa empresa, ela é vendida para a população, e além disso a população paga um valor a mais pela manutenção da rede de distribuição de água e da estação de tratamento de água. Nessa figura à esquerda, nós temos um esquema da cadeia produtiva da água, ou seja, da onde a água é captada, ou seja, de uma represa. Depois ela passa por uma tubulação que vai conduzir essa água, direcionar essa água, até a estação de tratamento de água. Na estação, ela passa por vários tanques, várias etapas de tratamento, que eu vou especificar os próximos slides, até chegar o momento num reservatório de água tratada dentro da areta ainda, e depois para uma outra adutora vai lançar essa água para o município. Inicialmente fica num reservatório elevado, que distribui por vários bairros, por meio da rede de distribuição da água. Na figura da direita, tem um exemplo, uma foto, de alguns tanques de tratamento de água dentro de uma estação de tratamento de água, de uma ETA. Bom, nessa aula eu falei algumas vezes sobre água potável. Agora, o que vem a ser essa água potável? Bom, água potável é uma água própria para o consumo. Nós temos uma lei no Brasil, a portaria de 1914, de 2011, do Ministério da Saúde. Nessa portaria, ela estabelece o que é a água potável. Segundo essa portaria, a água potável é uma água que atenda ao padrão de potabilidade, estabelecido nessa mesma portaria, a de 1914, e que não ofereça riscos à saúde. Então, o que vem a ser esse padrão de potabilidade? Nessa portaria, tem algumas centenas de nomes de compostos químicos agressivos nocivos à saúde humana, e alguns micro-organismos que podem provocar doenças, como bactérias, fungos, algas, e fala sobre a concentração máxima permitida, o valor máximo permitido dessas substâncias, ou se ela pode estar ausente ou presente, se ela deve estar ausente, ou ela pode estar presente em uma concentração baixa. Nessa tabela à direita, nós temos alguns nomes de alguns metais pesados, como, por exemplo, o cadmio. Do lado direito da tabela, temos o VMP, que é o valor máximo permitido. Nesse caso, o valor máximo permitido de cadmio é 0,05 mg por litro. Um outro exemplo, uma outra substância metal pesado muito tóxico, O chumbo pode estar presente em 0,01 mg por litro. Bom, e qual a importância de bebermos, de ingerirmos água potável? Num país, numa nação, numa cidade, ou num vilarejo, onde pessoas não ingerem água potável, a taxa de morte é muito alta. Atualmente, no mundo, nós temos cerca de 7,7 bilhões de pessoas. Dessas, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, de 2019, a OMS, no mínimo, 2 bilhões de pessoas, elas bebem água, ingerem água, contaminada com fezes. E quais são as consequências disso? A água contaminada pode provocar diarreia, além de transmitir algumas doenças, como a cólera, como desenterias. Bom, desenterias é uma doença que tem um conjunto de sintomas, como febre, como diarreia forte e intensa, como cólica intestinal. E geralmente não, é provocado por micro-organismos, como parasitas, bacterianos, virais, protozoários. Febre tifóis também pode ser transmitida por esse tipo de água. E poliomielite. Bom, estima-se que a água potável cause anualmente, no mundo, cerca de 485 mil mortes. Bom, daqui pra frente, eu vou falar sobre a cadeia de produção da água, cadeia produtiva da água. Ou seja, a produção, desde a sua captação no manancial, o seu tratamento na ETA, até a distribuição, a oferta pra população no ponto de consumo. O primeiro ponto, então, é a captação, a partir do manancial. Nós temos vários tipos de mananciais. Vou falar nessa aula apenas de dois. O manancial superficial e o subterrâneo. Bom, nesse círculo, observamos nesse esquema o manancial de captação de água. Um manancial superficial é quando a água é captada de um corpo d'água presente na superfície. Como, por exemplo, um rio, um lago, uma lagoa, uma represa, um reservatório. Esses mananciais superficiais geralmente têm a qualidade inferior aos mananciais subterrâneos. Porque no manancial subterrâneo é captada a água de um corpo d'água que está protegido debaixo do solo. Manancial superficial, não. Geralmente, ele pode estar sujeito à contaminação, à poluição de indústrias, até mesmo de municípios, da atividade agropecuária. Nessa figura, estamos observando três tubulações, que é a tubulação adutora. É a tubulação que vai captar a água do manancial para poder direcionar até a estação de tratamento de água, a ETA. Nessa figura, temos o manancial subterrâneo, ou seja, a captação da água de um corpo d'água que se encontra abaixo da superfície do solo. Nós temos, no Brasil, o Acuifero Guarani, que é um manancial subterrâneo enorme e que fornece água de abastecimento público para vários municípios, várias localidades do país. Bom, adutora e bomba. Para captarmos a água do manancial do corpo d'água e direcionarmos até a estação de tratamento, precisamos ter uma tubulação e um sistema de bombeamento dessa água, porque, geralmente, o rio está no nível muito abaixo da ETA, da estação de tratamento de água. Então, por isso, é necessário um sistema de bombas para direcionar. Então, nessa primeira figura, nós temos a captação da água. Na segunda figura, nós temos a adutora direcionando a água até a ETA. e, nessa figura, um conjunto de bombas usados na propulsão, no envio dessa água até a ETA. Bom, a próxima etapa da cadeia produtiva da água é o filtro grosseiro. Esse filtro tem a finalidade de remover objetos que apresentam um tamanho considerável e que não é interessante que eles vão até a ETA, porque vai dificultar o processo de tratamento, como, por exemplo, galhos, folhas, talvez alguns animais mortos, peixes. nessa figura, nós temos do lado direito um filtro grosseiro, do lado esquerdo, a água chegando na ETA por meio dessa tubulação. É o final da tubulação adutora. Bom, a próxima etapa agora da cadeia produtiva é a pré-floculação. É a adição de substâncias floculantes para facilitar os próximos processos, as próximas etapas do tratamento. Esse é o local de entrada da água na ETA após sair das adutoras. Logo em seguida, são adicionadas algumas substâncias químicas nessa água, dentre elas a cao virgem, cuja finalidade é diminuir a acidez da água ou aumentar a alcalinidade da água. A função é favorecer, facilitar as próximas etapas do tratamento. Uma outra substância adicionada é um coagulante floculante que eu vou explicar com mais detalhes nos próximos slides. Esse é o ponto onde tem algumas bombas dosadoras onde essas substâncias são dosadas na água. Bom, após a adição de cao virgem e de uma substância coagulante ou floculante, nós entramos nos tanques de floculação seguido do tanque de decantação. Para que facilite o entendimento dessas duas etapas, vamos ver o exemplo que está na figura a seguir. nessas três figuras podemos observar uma sequência. A primeira é um copo com uma água suja. Essa coloração verde dá para fazer uma comparação com uma piscina rica em algas ou cianobactérias. O segundo copo é essa sujeira formando flocos. O terceiro copo é esses flocos como tem peso pela ação da gravidade vão para o fundo do recipiente. Então, qual a comparação, qual a semelhança com o processo da ETA? Então, a água bruta, a água in natura que chega na ETA, ela vai para o tanque de floculação, onde na pré-floculação foi adicionada substâncias floculantes coagulantes. Então, elas formam esses flocos. No tanque de decantação, a finalidade é ela se decantar no fundo do tanque, ficar aquela sujeira acumulada no fundo. Bom, observando aí no processo de floculação, formação de flocos e decantação, os flocos indo para o fundo do recipiente. Dois líquidos contaminados com resíduos de colorações diferentes. O de cima com um tom mais escuro, de baixo com um tom marrom. Esse com um tom marrom a gente pode observar muito comumente nos rios após chuvas, onde o barranco cai no rio e aumenta a turbidez da água. Aqui um tanque de floculação. percebam que a água está bem marrom, bem turva. Agora um tanque de decantação com a água muito mais clara, mais límpida com relação ao tanque de floculação. E percebam que os flocos estão acumulados no fundo do tanque. A próxima etapa da cadeia produtiva da água é a filtração. Após a decantação, ainda restava uma pequena quantidade de flocos. Esses flocos são retidos retidos na filtração pelas várias camadas de areia que nós podemos observar. A primeira camada na parte superior areia fina, a segunda areia grossa e terceiro cascalho. Então após a filtração, a turbidez, esses sólidos da água diminuem muito. Agora a próxima etapa da cadeia produtiva da água é a adição de cloro e de flúor que são duas substâncias colocadas por meio de bombas dosadoras e essa água vai para o reservatório. Primeiramente, a finalidade da adição de cloro é uma substância desinfetante. É para diminuir a população de bactérias que podem eventualmente provocar doenças. E esse cloro se mantém ao longo do sistema de distribuição de água. Por quê? Porque é importante que esse poder desinfetante não acabe, não seja somente nesse momento de adição de cloro. Então na sequência, durante a rede de distribuição, é chamado de cloro residual. Agora o flúor ele é obrigatório nos sistemas de tratamento de água dosar em flúor desde 1975 porque ele tem uma importância muito grande na prevenção de cáries por parte da população. Saindo da estação de tratamento de água, a água potável ela passa por uma tubulação adutora até o município. Chegando no município, a água fica armazenada em reservatórios elevados que estão distribuídos na cidade em pontos estratégicos e após esse reservatório a água vai para a rede de distribuição que vai levar a água até a entrada da residência das pessoas. Aqui nós temos dois exemplos de reservatórios elevados. Nós temos vários projetos de engenharia desses reservatórios nos municípios. Agora a próxima etapa da cadeia produtiva da água é a água entrando na residência do consumidor. A água ao entrar nas residências geralmente elas vão para os reservatórios domiciliares ou seja para as caixas d'água. A caixa d'água é um local de redução da qualidade da água em muitos casos elas deixam de ser potáveis ao passar pelo reservatório porque muitas pessoas não realizam a limpeza periódica que é recomendada. No mínimo a cada seis meses ou seja duas vezes por ano o reservatório deve ser limpo por meio de esfregação e pela adição de uma substância de desinfetante só assim que é possível manter a água potável. Espero que tenham gostado de entender como que ocorre como que se dá a cadeia produtiva da água ou seja da sua captação a sua produção até o ponto final de consumo a caixa das pessoas e bons estudos a todos.